E aí, Saulo, essa negociação aí com o Sr. Jair, o que você decidiu, Sr. Jair? É, a Luzia gostou, a Rebeca gostou. Luzia, sua mulher, a Rebeca, sua neta. É, a Jaqueline. E você, gostou, Sr. Jair? Gostei, graças a Deus, gostei. Então vai dar negócio? Vai dar negócio. Caraca, que momento histórico aí. De um portão... Foi assim, né? Eu cheguei... Fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eu sou humilde. Eu sou humilde, eu não... Desde que a pessoa cresça, sabe? Eu espero sempre em Deus, sabe, Saulo? Eu espero a oportunidade em Deus. O que vai acontecer, Deus sabe, né? Na minha vida. E não foi novela, né, Sr. Jair? Nem foi novela. Nem foi novela. Cheguei aqui agora, mais cedo. A Jaque estava no portão, a filha do Sr. Jair. E aí eu perguntei, Jaque, a gente consegue fazer alguma coisa? Ela falou que a Jaqueline não foi. Ela chamei a Jaqueline. Mas já tinha introduzido isso na... Eu tinha comentado com ela. É, já tinha dado uma cogitada, mas nada sério, né? Então aí a Jaque foi, o Sr. Jair foi. Então é um negócio que pra eles... Pra mim vai ser ótimo ali, porque... Vai ser glória. Tem uma casinha de aluguel embaixo. Ela tem que ir pro espaço dela, né? É. E aqui é três como o Sr. apertado. E ela tem o espaço dela. E a questão da casa, a casa de lá, com essa casa que o Sr. tem. O que o Sr. tem a dizer, assim? O Sr. tá perdendo em alguma coisa ou não? Tô ganhando. O Sr. tá ganhando, né? Tá, porque eu tô ganhando. E tudo é um projeto de Deus. Eu tenho um projeto em cada vida. Ou seja, crente, não seja crente, eu tenho um projeto. Se eu tenho um projeto na tua vida, vai te cumprir. Não precisa ser esse... Ah, não. Deus colocou um karma na minha vida que eu tô burro. Então, você não deu, Toguro. Tem cada... Trinta anos aí, Sr. Jair, me aguentando, né, Jair? É. Cada pessoa tem um projeto. Se o projeto de Deus é... Isso aí vai dar certo. Oi, Jair, você conheceu o meu pai? Morava ali na casa onde você... Conheci. É a sua futura casa? É, eu conheci. Nós fizemos o negócio ali. Meu pai nasceu rico, foi? Como que é a história do... Não, seu pai também batalhou, né? Lutou, foi a luta, né? Jogava bola na rua, hein? Jogava bola na rua. Meu pai conta a história que o dono dessa casa saia com arma pra pegar ele, porque não gosta... Tem essas histórias aí? Tem, do Toninho, né? Toninho, mas por quê? Não gostava que jogava bola? Ele não gostava de jogar bola. Mas saia armado mesmo? É, saia armado mesmo. Botava os caras pra correr? Botava pra correr. Mas... Tá feliz, Jair? Tô feliz, graças a Deus. Agora, eu deixei meu filho Alegre vir aqui, porque... Eu coloquei tudo na mão dele, sabe, Sal? Pela minha idade, 66 anos, não quero se preocupar mais. Quantos anos? 66. Cuidado da minha mãe. Então, eu coloquei na mão dele pra ele resolver. Ele é mais cabeça, ele é tranquilo, sossegadão. Galera, é o seguinte, aqui é Mansão Maromba, não sei se vocês estão vendo. Esse paredão todo aqui é Mansão Maromba. De ponta a ponta. Esses dois terrenos da Mansão Maromba, não, né? Esse terreno é bem maior, né? O terreno da Mansão é maior. O terreno da Mansão é 10 metros maior. Vou pegar os dois terrenos da Mansão e vou pegar o piloto também. Sal, eu tô com uma ideia aqui, senhor Jair. Qual que é? Campinho de futebol. Dá um campinho aqui, você vai ver, pra brincar? Dá. Uma piscina? Caraca, tá do lado da Mansão, tá grudou ali. E lembrando, né, que é o mesmo tamanho, né? O mesmo terreno. E você tem que pensar em crescer também, né? Crescer, Jair. Eu saindo daqui pra lá, é um pulo. É um pulo. Pra mim também é um pulo grande. Uma luzinha também gostou. A Zé gostou. A minha nora também gostou. Não sei se eu não fico com esse ela. E o interessante, galera, que o Jair, ele tinha tudo pra ser contra... A gente construiu aqui, né, Jair, porque é barulho, é pessoa na rua, é gente incomodando. Não, mas eu fico na minha, não sou. E pelo contrário, o Jair me abraçou de um jeito, Jair, que eu nunca imaginei. Hoje eu sou perto de vocês, Luzia, mais que muita família. Eu vejo mais vocês aí. De vez em quando eu tô lá, fico preocupado com vocês. De vez em quando vocês saem bomba na rua, saem tiro na rua, já vejo o seu Jair e a gente só sabe perguntar. Porque, é, que nem a Luzia, a gente não se preocupa com a... Com a Peruíde, é porque nós estamos na nossa, sabe? Sossegado, tranquilo, nada a gente. E por isso que deu essa... Então é isso, Jair. É o momento de desabenciar. É isso, Jair. Tu apertou na mão, não tem mais volta, hein, Jair. Dá um abraço. Esse portão saiu caro, hein, seu Jair. Caraca, de um portão. Quem diria que do portão, do terreno. E qual que é a meta aqui, Sola? Vamos derrubar a casa do seu Jair. Infelizmente, seu Jair. Meter a máquina, começar do zero, né? Mas olha que interessante, galera. Mansão Maromba é aqui, ó. Que mansão que vai ficar? Essa maior casa da Zona Leste aí, vai? Eu acho que é uma das maiores mansões do YouTube. Agora vai ser a nossa. Nossa, viu, galera? Não é alugado, 100% nosso. Construímos do zero a mansão Maromba. Bloco por bloco. A única ajuda que eu tive do meu pai foi, Pai, posso fazer? Ele falou, pode. Porque meu pai não quer mexer aqui, né, Jair? Desde quando ele comprou, ele nunca mexeu. Eu nunca nem veio aqui, quase. Eu falei, Pai, vou usar a parte de cima. Deu certo. E a única ajuda que eu tive aí foi essa oportunidade de construir algo de progresso na casa. E agora a oportunidade que nós temos aí. Trocamos a casa, galera. Olha que história legal. A casa que o meu pai me fez, que eu nasci ali. Ele fez um vácuo-vácuo com a minha mãe. Nasci lá. E hoje o seu Jair é proprietário da casa. E eu vou construir a casa do seu Jair. Olha que história. Do lado da mansão. Que história é essa, rapaz? História real, né? E a minha casa é ali, cara. É um negócio que é interessante, né? O Jair me viu nascer, né, Jair? 30 anos aí. Você tem quantos anos de Verona, Jair? Tenho? Tenho uns 60 anos de Verona. Você nasceu aqui, então, no Verona? Nasci na Vida Maria. Vem pra cá com 6 anos. Aí tem moral, hein? O seu pai trabalha do quê? Aham? O seu nil do trabalhava do quê? De pinta-cofre. Pinta-cofre? É cofre. Antigamente eles diziam muito com aquele cofre pesado. Aham. Pra colocar na cima, sabe? E ele trabalhava com isso? Trabalhado e pintado. Saulo, agora eu acho que mudou o projeto, pai. Dá pra fazer uma quadra de futebol pra gente brincar. Uma piscina, isso... E a mansão grey vai ser aqui do lado. Com a cozinha top pra... Não deixa eu entupir o esquinamento. Não pode entupir? É, sal, tem que vir aí. Do vizinho. Daí embaixo. E ali tem uma caixa ali, falou. É uma caixa. Aí é como o nosso engenheiro, mano. Vamos embora. Ali é uma caixa ali, só. Agora o... Qual o tamanho desse terreno, velho? Aqui é 11 por 25. Não, 11 não. O terreno... 5,5. O terreno do seu Jair, né? É um terreno... Quem tem ligado, é um terreno só. Então ele vai ser desmembrado. Ele tem 5... O dele tem 5,50. O vizinho, que é da família, também tem 5,50. Por 25 de fundo. É o mesmo tamanho do nosso? O mesmo tamanho do terreno de lá. Só que lá a gente tem uma casa de aluguel, duas garagens. Qual que é a vantagem? Lá a gente tem a fábrica do lado, que é muito alta. Tem o vizinho do fundo, que é muito alto. Se a gente fosse demorir, fazer piscina, fazer alguma coisa no chão, ia ficar meio que pegando pouco sol. Sol do meio-dia, no caso, que tá no meio do céu. Diferente daqui. Aqui a gente vai ter um sol... Caraca, vai fazer uma piscina, velho. Vamos fazer piscina, cara. Não, mas o campo também de futebol. Mas eu quero o campo todo pra jogar. Dá 3 na linha, pô. Aquele futebolzinho que pode bater na... Aquele que bate na lateral, né? Sem lateral, no caso. Fazer um sistema diferente, pai. Uma isolação sonora total, pra nenhum vizinho ouvir o que eu tô fazendo. Uma mini balada embaixo, pra tocar o toro. Embaixo vai ser um salão, né? Não, mas embaixo não é o campo? Então, embaixo é o salão. O campo, balada, tudo. Vai ser em cima do dente dele. Campo de paintball, vai ser tudo, ó. Campo de paintball também, cara. É aquilo. Isso aqui, ó. A gente vai ter lá, só nas laterais. O Alex tá vindo, tá bom? Aí, ó. Aí, o filho já negocia, né? Já tá vindo pra assinar, já. Já tá vindo pra assinar. Nosso advogado tá ali também. O Estevam tá aí. Estevam. Estevam. Galera, deixa nos comentários aí o que que a... O que que vocês acharam? O que que vocês acharam dessa troca, Edson Jair? O que que vocês querem nessa casa? O que que dá pra fazer? Dá pra fazer um campo? Dá pra fazer uma piscina? A gente não subiu mais aqui, porque a gente não conhecia a estrutural da casa. Mas aqui a gente vai conhecer. Aí ferrou, hein? Dá pra fazer ou passar essa outra casa aí? Olha lá, as meninas lá. E vamos fazer agora um Lá do Cilar pro seu Jair lá, né? Agora vamos fazer um Lá do Cilar, reformar lá, né, Jair? Pra você ficar lá. Curtir a... Fiquei contente, sabe? Fiquei contente, porque eu penso muito na minha família também, né? A Jaqueline tem o espaço dela, a Rebeca tem o espaço dela, né? A Rebeca é sossegada, tranquila, vai ter o espaço dela. A gente vai ter lá duas casas. Tem duas casas lá. Todas duas individuais. E aí embaixo vai ter uma renda pra mim, né? Já tá no aluguel já, seu Jair. Vai sair com casa alugada. E vai alugar pra nós mesmo, seu Jair. Eita! Já sai alugado, ó aí. É isso, Jair? Já sai alugado já de um ano? Ô, Cadê a Luzia? Já sai alugado. Já tá alugado, Jair. Um ano contratado, alugado. Olha que glória. Já tá alugado, seu Jair. Aluguei sua casa. Aluguei sua casa. Olha que glória, Luzia. Já sai alugado a casa. Já quer alugar a parte de baixo. Já o primeiro inquilino sou eu. Que bom, hein? Já tá alugado um ano, Jair. Pronto? Caramba! Pra você, já sai já pra... Vai ajudar esse aluguelzinho aí na vida de vocês? Vai, né? Eu tô sincero, ajuda muito, sabe? Aluguelzinho, contrato de um ano, Luzia. Já tá, já vou alugar. É lógico. A gente chama inquilino, tá ótimo. Já alugou o inquilino, já tá com inquilino. Se você vai vir em preto, tem que catar na canela de um lado, só tá não. O contrato tá certinho, Jair. O contratinho um ano já nosso é nosso. Certinho, direitinho. Eu não quero que... É, já tô na fila do aluguel já. Já alugamos, então, galera. Então, progresso. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa nova... Troca. Peraí, eu vou ganhar o quê? Tem um salão aí nesse rolo. Eita, Jair. E agora? O seu meio tá esperto, hein? Saulo, tá me negociar, hein? Saulo, a galera tá cobrando o shape seu, Saulo. Você viu? Comi meu shape. A galera tá cobrando. Yeah. Já tá alugado. Galera, piscina aquecida pra nós curtir. Galera, conteúdo. Casa de youtuber na quebrada. Vai ser uma casa diferenciada. Deixa o joinha. Quero no mínimo 100 mil likes. É pra ver que vocês curtem o nosso trabalho. Curte o seu Jair. Curte o progresso. Seja que o Jair curte o progresso. Merece? Joinha? Vamos ver. Deixa o like.